Para o time da casa, 1 a 0, Denis amplia vantagem, 2 a 0, Luciano confere o primeiro do Grêmio no começo do segundo tempo, 2 a 1, Arce vai no vácuo e empata, 2 a 2, confusão na área, pênalti, Gito Cobre faz, 3 a 2 América, o estreante Guilherme, ex-Raio Valecano, salvo o Grêmio do Bexame, 3 a 3, placar final.